Fala pessoal, nesse vídeo vou falar sobre fluxo de calor, mas antes vamos lembrar rapidamente o que é calor. E o calor nada mais é do que a energia térmica em movimento. Ora, se está se movimentando, então está fluindo de uma região para outra. Portanto, faz total sentido falar sobre fluxo de calor quando se tem algo que está fluindo. Bem, o fluxo de calor pode ser definido como a taxa de calor transferida de uma região para outra, só isso. Mas nesse caso o conceito de taxa está atrelado à rapidez com que isso ocorre. Portanto, a gente pode pensar no fluxo de calor de uma forma mais geral, mais abrangente, como a quantidade de calor transferida durante o intervalo de tempo. Que matematicamente é expresso por Φ, que representa o fluxo de calor, igual a Q, que é a quantidade de calor transferida de uma região para outra, sobre ΔT, que é o intervalo de tempo. Ou seja, o tempo gasto durante essa transferência. Bem, a unidade de medida no sistema internacional vai ser Joule de calor, energia, por segundo de tempo. Mas perceba, Joule por segundo é Watt, que é exatamente a mesma unidade de potência. E olha só que interessante, potência também tem a mesma equação do fluxo de calor. A única diferença aqui é conceitual, enquanto o fluxo de calor está associado à energia transferida em um intervalo de tempo, a potência, por sua vez, está associada à energia que é transformada, que é convertida durante o intervalo de tempo. Por isso, o conceito de potência é mais vinculado a máquinas, que estão sempre transformando um tipo de energia em outro. Bem, voltando aqui para o fluxo de calor, então essa é a equação que representa a forma geral do fluxo de calor. Entretanto, quando a gente está trabalhando especificamente com a propagação de calor por meio de condução, onde você necessita de um meio material para que o calor possa fluir, como por exemplo uma barra, uma parede, uma mesa e por aí vai, Então, existe uma equação específica que representa o fluxo de calor, que é chamada lei de Fourier. Então, se a gente considerar, por exemplo, uma barra de ferro, o fluxo de calor nessa barra vai aumentar com a área de seção transversal da barra. Assim, também como o gradiente de temperatura. Ou seja, quanto maior for a variação de temperatura entre as extremidades da barra, mais rapidamente o calor vai fluir na barra. E, por outro lado, o fluxo de calor diminui com o tamanho da barra. Lógico, se a barra for muito grande, então o calor vai demorar mais para fluir de uma extremidade até a outra. Ok? Então, é através dessa lógica que a gente consegue expressar a lei de Fourier, que é dada pela seguinte equação matemática. Φ, que representa o fluxo de calor, vai ser igual a K, que é uma constante de condutibilidade térmica, que depende do material. Lógico, se eu tiver uma madeira, o fluxo de calor vai ser menor do que se eu tiver, por exemplo, metal. Ok? Então, na madeira, o calor flui mais lentamente. Vai depender também da área de seção transversal, por exemplo, da barra, e do gradiente de temperatura, que é a variação de temperatura, que é sempre a temperatura maior menos a temperatura menor. Lembrando que o calor, ele flui de forma natural, da maior temperatura para menor temperatura. Então, todo mundo aqui, sobre o comprimento da barra. Quanto maior for o comprimento da barra, menor vai ser o fluxo de calor. Ok? Então, essa é a equação de Fourier. E aqui, pessoal, entra uma observação extremamente importante. A lei de Fourier só é válida em regime estacionário, ou regime permanente. E o que é que significa isso? Significa que nesse tipo de regime, o fluxo de calor não muda com o passar do tempo. Ele sempre tem o mesmo valor. E aí você precisa tomar cuidado, porque apesar do regime ser estacionário, o calor continua fluindo. Só que de uma forma especial, que é sempre com a mesma taxa. Portanto, para a gente entender isso, imagina que o fluxo de calor numa barra é 200 Joules por segundo. Depois de uma hora, quanto é que vale esse fluxo? Ora, se está no regime estacionário, o fluxo é sempre constante. Não vai mudar. Então, continua 200 Joules por segundo. E assim sempre será. E isso só é possível se a gente considerar que as temperaturas nas extremidades da barra são também permanentes. De tal forma que o calor vai ficar sempre fluindo. E a barra não vai entrar em equilíbrio térmico, ok? Então, é uma observação muito importante. Portanto, para fechar, a gente viu que o fluxo de calor pode ser dado por duas expressões. A que representa o caso geral e a outra que representa a lei de Fourier. Que é o caso específico. Quando ocorre o fluxo de calor por meio da condução. E é isso.